Imagina só se a gente acerta o tema aí da redação do Banco do Brasil, o Sesgran Rio 2023, ia ser um show, né? Ia ser maravilhoso. E pra te ajudar, então, eu preparei alguns temas aqui, vou te mostrar os últimos temas e algumas possibilidades que a banca pode trazer aí neste ano, neste concurso. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chaipo de Português Redação aqui do Português Sucesso. E como eu corrijo muitas redações, né? Eu tô sempre trabalhando aqui a respeito de concurso público, Banca Sesgran Rio, vai ter concurso do Banco do Brasil, muitos inscritos, e eu quero que vocês estejam o máximo bem preparados pra mandar bem nessa prova. E ter uma noção, uma ideia aí de tema vai fazer muita diferença, por isso que eu preparei aqui pra vocês as possíveis temáticas. Eu vou pedir pra você deixar o seu like, ativar a notificação, enquanto eu espelho a minha tela aqui, porque é muito importante pra mim, toda semana tem vídeo novo, eu quero você aqui comigo, assim como eu posso também corrigir a sua redação, tá? Então, se você tiver interesse que eu possa corrigir, que você possa treinar a redação comigo, dá uma olhadinha depois aqui no Correção de Sucesso. Agora, a gente vai falar da Banca, né? Falar da Sesgran Rio. A gente tem aqui um texto que é dissertativo argumentativo, vou ficar aqui no cantinho da tela, como vocês já sabem. Então, a gente tem aí um texto que é dissertativo e argumentativo, vou só botar o D e o A aqui pra vocês. Você vai ter que argumentar, você vai pegar a temática e vai ter que argumentar, vai ter que falar bem sobre esse tema, vai ter que dar repertório, ideias, né? E eu peguei aqui, postando depois no fim do vídeo, trazer um pouquinho do esquema de como funciona a estrutura, mas tem outros vídeos, vai ter modelo pronto também. Olhar como que a Sesgran Rio se comportou no último concurso, os últimos concursos do Banco do Brasil que eles também fizeram, tá? A gente teve aqui em 2015, que a gente teve dois propostas e 2018. Em 2015, a gente teve a prevenção do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Então, ó, preservação, acho que eu falei errado, né? Prevenção, preservação do espaço público, tá? Depois a gente teve, é possível organizar e conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? É possível caminhar certo aquilo que o empregador e o empregado querem? O bem-estar, o dia-a-dia, o salário, a qualidade de vida? Olha que pergunta bem ampla, tá? E 2018 teve, novamente pergunta, veja essa característica aqui, ó, perguntinha, né? Qual a motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Será que uma empresa, ela é filantrópica, né? Filantropa, como falam? Ou ela compete pra dizer que ela ajuda mais? Então, qual é a motivação que deve ter, né? A que deve nortear aí responsabilidade social, poluição, bem-estar, ajuda do coletivo? E aí, esses foram três temas, assim, ó, três temas que pensam comportamento, né, ó, comportamento, que são filosóficos, que são sociológicos, tá? Que pensam no social e que pensam em você, como você agiria. Essa é a pegada que a gente tem aqui. E isso, gente, vai ter que ser respondido de 25, não esqueçam, né? De 25 a 30 linhas. Banca-se-grand-rio, tá? Escreveu menos de 25, está eliminado. Agora a gente vai pras apostas, que eu não gosto de demorar tanto, assim, com vocês, não. A gente já tá em quase quatro minutos de vídeo aí. A gente é muito rapidinho aqui, muito, muito, muito bom. Pensando em dia-a-dia do bancário, né, que a gente tem banco do Brasil. Tema que foi falado muito nas eleições, blá, blá, blá. Governo Lula, Alckmin, Pix. Faz um Pix. Desafio do sistema financeiro do Brasil. O Pix é a solução ou o vilão? Será que o Pix vai trazer problema de imposto? Será que vai trazer sonegação? Será que é melhor pela rapidez? Será que vai ser taxado? E aí? Solução ou vilão? Aqui tem que trazer causas, né, consequências, tá? Seria importante. Trazer um repertório de evolução. De direitos, tá? De facilitadores. De facilitadores. Algum, alguma situação de economia, tá? Seria legal pra isso. Acho que Pix é um assunto que tem tudo a ver. É muito bom. Você que vem estudando o Banco do Brasil sabe que vai trabalhar nesse universo. Precisa estar por dentro de todas as últimas notícias. Ainda uma aposta, que é a aposta 2. O direito do consumidor ajuda ou prejudica o andamento da economia. O direito do consumidor prejudica ou ajuda. Aqui você tem que tomar um rumo, tá? Ah, eu acho que a hora prejudica e eu acho que a hora ajuda. Decida-se. Você tem um texto dissertativo aqui, ó. Argumentativo. Nunca façam essa letra aqui na redação que vocês vão estar muito ferrados, tá? Então, você tem que tomar posição. Não esqueçam disso. Por mais que você ache que o tema é dúbio, você precisa tomar posição. Todos os temas que estão aqui, eu quero que vocês pratiquem, tá bom? Pratiquem. Ah, eu não tenho texto motivador. Quem disse que a Grande Rio vai dar texto... A Grande Rio... A Cis Grande Rio vai dar... Grande Rio é a escola de samba. Quem disse que a Cis Grande Rio vai dar texto motivador? Ninguém obrigou. Ninguém disse que vai, hein? Pode aparecer sem nenhum textinho motivador lá e aí você vai lembrar das minhas palavras. Terceiro. Como garantir a segurança dos cidadãos na era bancária digital? Golpes. Será que é possível fazer uma transação e depois voltar atrás? Desistir? Rastrear? Hoje em dia, com os bancos digitais, qualquer um, né? Pega um CPF, cria uma conta, cria um fake. Então, como garantir a segurança, tá? Lembra, sim, né? A formação, ó, a formação de você que tá entrando para atuar no Banco do Brasil. É um fator bem decisivo aqui, tá? Na hora de argumentar. Quarto assunto, educação financeira. Caminhos para o combate ao endividamento da população. Educação financeira desde a escola. Pega lá o MEC. Bota que o MEC precisa da educação financeira para as crianças. Todo mundo está se endividando. Fatura do Nubank, o roxinho, tá chegando, né? Todo mundo fala isso. Ai, o roxinho tá chegando, né? Era Nubank, o que isso impacta na geração? Será que o jovem já vem se endividando porque é muito fácil abrir um banco digital, ter conta? Ou isso é bom, gira economia, mas tem que ter educação financeira, é como eu educo, tá? E depois a gente tem o 5, botei 6, né? O impacto dos influenciadores digitais na sociedade de consumo. Aqui, não esqueçam de citar Bauman. Bauman, tem uma aula aqui só sobre Bauman, né? Que ele fala que a gente é intrínseco em consumir. Todo mundo quer e tem que consumir. Então, o impacto dos influenciadores hoje, né? Instagram, quando a gente tem o Instagramzinho lá, é venda, né? Tudo é venda, tudo é influência para a venda, para comprar algo. Os pais, os adolescentes, todo mundo, essa questão da pandemia também impulsionou o comércio digital. Então, a gente está exposto à informação o tempo todo e acaba comprando muito. Essa responsabilidade também emocional que eles têm em relação a isso. E o tema 6, aí botei 7. Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar interesses em conflito? Tá? O desenvolvimento e a preservação. Trouxe aqui um tema que é tema de meio ambiente, porque assim, a banca Cisgrã Rio também traz muito tema ambiental. Então, ela pode tanto trazer um tema totalmente direcionado a Banco do Brasil e a economia, como ela pode não trazer. Vai que ela traz uma questão ambiental assim, você precisaria estar bem ligado também, porque tem tudo a ver, tá? E a gente não pode esquecer que ambiente gera consumo, que gera dinheiro. Então, no fundinho, tem bastante a ver. E o sétimo, tá? Opa, puxei aqui. O indivíduo frente à ética nacional. É um tema super amplo, tá? Mas essa ética nacional, a gente traz questão de fake, questão de preservação. Questão do jeitinho brasileiro, tá? Questão do jeito brasileiro. Ó, teve um tema da FCC, ou foi a FGV, no outro ano, que trouxe, né? O problema do Brasil é o brasileiro? Olha só, o problema do Brasil é o brasileiro? Olha esse tema, tá? Então, tudo pode aparecer na Cisgrã Rio. Polarização política, o momento que a gente vive agora, pode aparecer. Sim, e é muito, muito, muito importante, tá? Então, pesquisa sobre esses temas, vai atrás, pega repertório. Aqui eu trouxe o tema, assim, pra jogar muito o tema com vocês. Não trouxe ainda muita aplicação dele. Posso fazer depois também, tá? Mas eu queria mais abrir a cabeça de vocês, assim, pras possibilidades que podem cair em relação a essas frentes temáticas. Eu acho que é bom a gente fazer um primeiro momento de estudo, assim, do... O que será? Por qual caminho? Porque a gente começa a praticar e sai dessa caixinha de temas muito óbvios, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula, depois dá uma olhadinha aqui sobre o vídeo que eu fiz sobre estrutura, sobre características da banca, que é bem interessante caso você não tenha assistido, tá? Um beijo, bons estudos, pratica todos esses temas que eu passei pra vocês, hein? Tchau, tchau. Ah, né? E se quiser, eu corrijo pra vocês, entra no link aqui embaixo. Beijo.